Fábio, eu queria que você começasse falando sobre o projeto de edição de páginas da Wikimedia. Pela Wikimedia, esse projeto educacional. Como ele funciona e onde ele é aplicado hoje no Brasil? Bom, eu sou o Fábio Azinez. Eu sou professor da Universidade do Rio Grande do Sul, no Departamento de Matemática. Eu sou voluntário da Wikipédia desde 2007. Como voluntário da Wikipédia, eu escrevi alguns artigos, eu melhorei outros, participei da construção da Wikimedia. E como professor, eu me coloquei nesse projeto mantido pela Fundação Wikimedia, que é a fundação que mantém os provedores da Wikipédia e que tem como objetivo levar a Wikipédia para dentro da sala de aula. Quer dizer, ao invés de um estudante usar o IPED apenas como uma fonte de consulta, ele tem uma participação mais ativa na própria construção, na melhora do conteúdo, na ampliação do conteúdo, na correção, na formatação. Quer dizer, o objetivo é que a Wikipédia esteja bem no centro de onde se faz conhecimento, bem no centro da universidade, das instituições de ensino e que ela seja bastante útil em sala de aula. Esse projeto é aplicado em quantas universidades? Você tem uma noção de números, sabe? Olha, não sei dizer agora, mas isso se pode descobrir, nós temos na URGS, a USP tem projeto, a Universidade Federal Fluminense, a Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Uberaba, em Uberaba, eu sei também que tem, agora não sei dizer outros, mas a Casper Líbero também tem projeto bacana, enfim, tem algumas lições aqui no Brasil. Fora inúmeras, fora, né? Agora, do ponto de vista pedagógico, sabe? Quais são as habilidades que são interessantes para um estudante, para um universitário desenvolver ao editar um verbete da Wikipédia? Eu tenho proposto alguns objetivos para essa atividade. Um deles é que o estudante possa melhorar seu próprio conhecimento ao escrever. Quando ele escreve um verbete, ele é obrigado a fazer uma pesquisa, resumir a informação, buscar as fontes relevantes e depois escrever isso. Ele vai organizar essa proposta. Eu fiz isso muito e continuo fazendo. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu me ponho a pesquisar e escrever. Depois, ele vai entender como é que funciona a produção de conteúdo online. Ele vai entender como é que a informação chega nas pessoas através das diversas fontes de informação. Ele vai participar disso. Ele vai poder também escrever sobre tópicos mais específicos que são do interesse dele e que não necessariamente o professor tem a oportunidade de tratar em sala de aula. Então, ele vai poder fazer aquela coisa um pouco mais individualizada. E ele vai ter aquela satisfação de escrever alguma coisa que fica para o futuro. Eu acho que isso é uma grande diferença em relação àquele trabalho tradicional que ele faz um texto para satisfazer o professor. O professor lê, devolve para ele e ele joga na lata do lixo, porque eu não sei o que fazer para aquilo. Agora, ele não. Passa-se um ano, passa-se dois, ele pode mostrar para as outras pessoas isso que eu fiz. Ele vai ter orgulho daquilo e isso acontece. Isso tem acontecido. Agora, isso é um projeto, naturalmente, que os benefícios vêm em mão dupla. Para a Wikipedia, ter verbetes formatados nesse contexto por professores, alunos, universitários, qual é a vantagem que isso pode trazer para a Escopédia? A melhora do conteúdo, a atração de novos editores, porque a enciclopédia só existe porque existe uma comunidade. Então, tem que haver uma preocupação em manter essa comunidade ativa e renovar a comunidade com pessoas que vão ser bem qualificadas. Pessoas que vão ter bastante conhecimento daqueles assuntos. E as instituições de ensino são, é claro, um lugar estratégico para isso. Além de aumentar a aceitação do projeto, pois ainda existe alguma resistência a fontes de informação feitas por muitas pessoas e que não são assinadas por um grupo editorial conhecido. E que tipo de retorno você tem dos seus alunos em sala de aula a partir desse projeto, Fábio? O que eu tenho é que eu posso proporcionar para eles uma atividade diferente, deixar que eles façam alguma coisa dentro do interesse deles. E também, alguma coisa da qual eu fico bastante orgulhoso, que eu sou muito feliz, é quando o estudante faz um texto e ele mesmo vai mostrar para as outras pessoas. Quando ele mostra que ele tem orgulho daquilo que ele fez, isso é um grande ganho. Porque às vezes é difícil motivar as pessoas a escrever alguma coisa, fazer alguma coisa. E o prazer de ter um trabalho bem feito é uma grande motivação e acaba sendo um grande ganho nesse projeto.